Olá amigas, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje passando para agradecer esse domingo, um dia muito especial, porque foi um dia que nós arrecadamos centenas e centenas já de produtos infantis para a nossa live solidária dia 11 de outubro Live essa que é em prol das crianças carentes da cidade de Toledo Uma live totalmente beneficente para levar aos lares das crianças carentes um sorriso nesse ano tão difícil Estou aqui ao lado do meu amigo Gabriel, amigo pessoal meu e que está à frente disso tudo com a gente encabeçando desde o início até a execução dessa live Vai ser o nosso diretor geral e com tudo isso eu queria agradecer primeiramente a cada um de vocês que está colaborando, está ajudando, vamos estar passando os pontos de coleta e eu queria conversar um pouco com o Gabriel para ele falar um pouco para vocês também o que é esse nosso grande projeto social, Gabriel? Bom, obrigado pela oportunidade de falar Bom, então, esse projeto tem o intuito de ajudar a fornecer algum brinquedo, uma roupa para as crianças carentes da nossa comunidade, da nossa cidade em si, né? Você aí de casa que quer ajudar a gente aí com a fralda, donar uma roupa ou até mesmo um brinquedo nós estaremos postando na página do Thiago os dias e os horários exatos dos pontos de coleta onde vai ser, explicando tudo certinho como vai funcionar, beleza? Lembrando que você que fizer a doação no nosso carrinho, que é a nossa carreta que vai estar rondando a cidade inteira até o dia 11 de outubro você vai ganhar um número de um sorteio especial durante o nosso show e dentre esses sorteios teremos vários outros sorteios, né? Sorteios para quem está compartilhando a nossa página, tem lá a regra tudo certinho na nossa página temos esses sorteios que vamos fazer da carretinha temos sorteio ao vivo que vai ser feito no dia da live para quem estiver assistindo então assim, será um momento especial para você de casa dançar e se divertir conosco vou pedir agora para o nosso negrafista mostrar a coleta de hoje e gente, fiquem todos com Deus!